Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, triste, não lamenta o ação, crime e homicídio, Lourou Mata, nebe alá com o jovem Bernardino Ximenez, Brites, nevida. Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Senzete Eli, Maria Dadi Magno Hateten, sente triste, não lamenta o ação, crime e homicídio, nebe acontece e a área Lourou Mata, aldeia 03, suco fatuada sábado fundalais, ne, rodeala com o jovem Bernardino Ximenez, Brites, nevida. Presidente Senzete Eli, Né Russo Autoridade de Polícia, atuou a investigação, cliente, na caso refere, rodeatura justiça, hololós, no atuír lei. Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Senzete Eli, Né Russo Autoridade de Juventude Timor-Leste, Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Senzete Eli, Maria Dadi Magno Hateten, Presidente Senzete Eli, Né Russo Autoridade de Juventude, atuou a unidade, rodea contribui para a paz, no estabilidade e ámbito de campanha eleitoral no eleição parlamentar. Enquanto caso crime, nebe acontece, Polícia Nacional Timor-Leste, assegura o suspeito será, rodea a investigação, no detenhe-la e acela detenção peniteli, rodea em primeiro interrogatório. Rony Silva, Lidia Martins, RTT Eli. Rony Silva, Lidia Martins, RTT Eli.